E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos falar de mais uma introdução que usamos aí no canal, certo? Salve para o Miguel, né? Miguel tá em todos os vídeos aí, comentou. Pô, Gio, mó legal, né? Cada vídeo tem uma introdução diferente, porque eu separo cada introdução para um console, né? Já falamos sobre a introdução do Play 2, que é aquela basicona. Já falamos a do Play 4 também, que é da música Kyoko, né? Que eu fiz recentemente, né? É a mais nova. E também outro vídeo que eu fiz explicando da introdução do relógio pegando fogo, que a gente usava lá em 2017. Da Desde que eu nasci, que é aquela música que eu uso nos vlogs, que começa na bateria, né? E hoje vamos falar dessa música, que se chama Datas, que usamos na introdução do Nintendo Wii, certo? Eu fiz ela em 2012, e como eu falei, toda vez que eu vou compor, eu fico brincando na guitarra, sabe? Então eu tava lá brincando, né? Sempre fica assim, e do nada eu fiquei assim, ó. Eu falei, ó, dá pra fazer uma música. E eu não queria usar palheta nem nada, eu queria algo mais calmo no começo, né? Então eu fiquei assim, né? Só nos dedinhos assim, né? E pra complementar, né? Nessa parte, eu peguei e fiz um arranjozinho, né? Bem simples, né? Que é... E eu tenho esse vício, né? O pessoal que vai tocar comigo, até reclama. Joe, você fica mudando muito as ordens. Eu falei, mas a música já é simples. A única coisa que muda são as ordens. Conforme, tipo, o verso, o refrão, vai mudando de notas, né? Aí o refrão... Aí vem a parte da batida. Que é a mesma que eu uso com o solinho que vocês ouvem toda vez que aparece a introdução, né? Que é... Aí tem um harmônico nessa parte, só que na hora nunca acerta, né? No final também que eu mudo, né? Fico mudando toda hora. É, aqui... Né? É uma música que... É uma música que eu não toco mais, né? É... Meio que ficou no tempo. Eu lembro que eu acho que eu toquei ela umas duas vezes em show, né? E... É uma letra que hoje em dia não faz mais sentido pra mim, né? Que na época eu falava das datas, dos sentimentos, daquelas coisas todas que eu vivi. É... Sempre vivo bem intenso qualquer coisa, né? Talvez isso seja um defeito também meu. Mas é dessa forma que eu vivo, né? Bem intenso tudo, né? Desse jeito, assim. E... Mesmo que eu não uso mais essa música, né? É... Tá aí na introdução do canal. Toda vez que for rolar a gameplay de Nintendo Wii, vocês vão ouvir o solinho. Certo? Então, é mais ou menos assim que eu fiz a música, né? Sempre dessa forma. É... Brincando, assim, com a guitarra. E... Todas... É... Parece um pouco porque é o meu jeito de tocar, né? O meu jeito de ser. De se expressar as coisas, os sentimentos. E eu achei umas imagens. Vou deixar pra vocês aí rolando um pouquinho da música. Né? E... Com ensaios, gravações, né? Da época mesmo, né? De... 2013, 2014. Eu acho que tem algumas imagens de 2012 também. Não sei. Não lembro exatamente. E no próximo vídeo que eu fizer. Explicando sobre as músicas do canal. Vai ser a... Da introdução do Playstation 3, né? Que é a... Que é essa daqui, ó. Beleza? Então deixa aí seu like. Obrigado por sempre acompanhar aí. Um abraço pro Miguel. Que tá sempre presente aí. Escrito novo, né? Tá vendo todos os vídeos. Independente se é gameplay. De tal console. Ou se é eu contando histórias, né? Sempre tem o pessoal que gosta de assistir. Obrigado vocês aí. Então fiquem aí com um pedacinho da música. Um abraço. Cada momento Que guardo em mim Cada dia passa o tempo Fica marcado assim Cada data que não se esquece Vive um sentimento Que se repete E fica marcado em mim Já disse É fácil esquecer Esses dias marcantes com você Sete de março Nove de novembro Estou no quilômetro De nome me elembro